Olá, meu nome é Tiago Rangel. Eu sou professor de ecologia na Universidade Federal de Goiás, Brasil. Um dos fenômenos naturais mais intrigantes é a distribuição da vida na Terra. A América do Sul, que é o continente com a maior biodiversidade do planeta, é uma região muito interessante, pois possui uma exuberante biodiversidade. Um dos fatores que contribui para a alta biodiversidade na América do Sul é a cordilheira dos Andes, a cadeia de montanhas mais longa e a única da Terra que atravessa os trópicos. Além disso, os Andes estão bem ao lado da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. O padrão de biodiversidade é um fenômeno natural muito complexo. Até hoje, entender quais são as causas que geram os padrões de diversidade tem sido muito difícil e por motivos muito claros. Os processos ecológicos e evolutivos que afetam a origem e manutenção da biodiversidade agem e interagem de diversas maneiras, em imensas escalas de tempo e espaço. Assim, tentar entender esses padrões de diversidade com experimentos reais está simplesmente fora de questão. Apesar do grande progresso científico ao longo do último século, o estudo de fenômenos complexos, como os padrões de biodiversidade, usando apenas a observação natural, é muito limitante e sempre deixa margem para dúvida. Sem um experimento, como podemos saber se nossa explicação para os padrões de diversidade estaria certa ou errada? Porém, nós já sabemos que novas espécies surgem de espécies ancestrais, através da separação e isolamento de populações. Nós também sabemos que espécies evoluem em resposta às milenares mudanças climáticas e que muitas extinções naturais aconteceram no passado anterior à presença dos humanos na Terra. Sabemos também que cadeias de montanhas, como os Andes, são centros de diversificação. Sabemos que no passado o clima nos trópicos tem sido mais estável do que o clima em regiões temperadas. Mas seriam essas as principais causas da biodiversidade na América do Sul? Será que o que sabemos é pelo menos suficiente para explicar essa enorme biodiversidade? Cinco anos atrás, eu e meu colega americano Robert Cowell reunimos um time internacional e interdisciplinar de pesquisadores para estudar a persistente questão das causas da biodiversidade. E nós fomos corajosos o suficiente para desafiar justamente o misterioso padrão de biodiversidade na América do Sul. Nosso plano era construir a história passada da América do Sul usando realidade virtual simulada no computador. Construir um modelo de simulação é como desenhar um universo paralelo ou criar a sua própria matrix. Claro, na nossa simulação, nós implementamos a mais atual compreensão científica sobre como a ecologia e a evolução cria padrões de biodiversidade. Então, avaliamos se os padrões de biodiversidade que emergiam do nosso mundo virtual parecem com a realidade natural. Será que a Amazônia e a Mata Atlântica virtual teriam tanta biodiversidade quanto na realidade? Será que a Patagônia virtual ou o deserto do Atacama simulado teriam tão poucas espécies? Nesse nosso modelo virtual utilizamos estimativas de temperatura e chuva passada na América do Sul desde o presente até 800 mil anos atrás cobrindo os últimos oito ciclos de glaciação. Foram os nossos colegas Neil Edwards e Phil Holden da Open University no Reino Unido que forneceram essas incríveis estimativas do clima passado na América do Sul. No nosso universo simulado as flutuações climáticas do passado afetam quando e onde as espécies virtuais podem sobreviver. Essas espécies também estão limitadas por sua capacidade de dispersão no continente. Assim, as oscilações climáticas no passado da América do Sul acabam causando a divisão, união e extinção de populações. Nós também modelamos como as espécies evoluem suas tolerâncias ao ambiente em resposta às flutuações climáticas passadas. No artigo que publicamos na revista Science documentamos os momentos e lugares onde as espécies surgiam, onde e quando elas podiam persistir, onde e quando as extinções ocorriam, Assim, pudemos identificar as condições que promoviam ou limitavam o surgimento, persistência e a extinção de espécies, ou seja, os berçários, museus e cemitérios da biodiversidade. Um dos resultados que encontramos foi que os Andes tropicais oferecem as condições ideais para a acumulação de biodiversidade. O movimento das espécies montanha acima e abaixo seguindo ciclos glaciais promovem isolamento e diversificação, ao mesmo tempo em que reduzem as taxas de extinção. Então, não é coincidência que muitos grupos de plantas e animais apresentam alta diversidade no lado amazônico dos Andes, que é um berçário natural de espécies. Porém, as mudanças climáticas que quebram as populações também geram muita extinção. Assim, ao mesmo tempo em que os Andes promovem o surgimento de novas espécies, os Andes acabam também sendo um cemitério natural para tantas outras. Mas isso não é tudo. Como especulado por muitos cientistas, nosso modelo de simulação mostra que, de tempos em tempos, as variações climáticas na América do Sul criam oportunidades para algumas espécies andinas dispersarem para a Mata Atlântica, e vice-versa. Isso explica por que as duas regiões compartilham tantas espécies parecidas de aves e plantas. Cada vez que essa conexão climática se fecha novamente, as espécies ficam isoladas e tomam rumos evolutivos independentes, no caminho para se tornarem novas espécies. O legal de modelos de simulação é que também podemos perguntar como seria se, assim como um engenheiro faz em um experimento de laboratório, Hawking e Milodno uma vez escreveram as leis naturais que determinam as probabilidades de vários futuros e passados, ao invés de determinarem o futuro e o passado com certeza. Então, nós perguntamos, como seria a biodiversidade na América do Sul sem os Andes? Essa cadeia de montanhas é mesmo tão importante quanto achamos que é? Decidimos, então, fazer uma terraplanagem virtual e tornar a topografia da América do Sul bem lisinha. Na mosca, a biodiversidade na América do Sul gradualmente desaparece quando os Andes ficam mais baixos e mais planos. Cadeias de montanhas são de fato berçários da biodiversidade, mas é uma pena que não existam tantas nos trópicos e é por isso que os Andes são tão especiais. Por fim, nosso mapa simulado de biodiversidade parece muito com o mapa real de biodiversidade atual de aves, mamíferos e plantas. Mas o realmente intrigante disso é que as espécies reais são certamente muito mais antigas que os 800 mil anos na nossa simulação. Nós achamos que a explicação mais provável para esse resultado é que, apesar da pequena escala de tempo, o modelo ainda assim foi capaz de capturar os mais importantes processos naturais que determinam o padrão de biodiversidade na América do Sul. Afinal de contas, o isolamento, movimento e desaparecimento de espécies, na medida em que o clima flutua, deve afetar todas as espécies igualmente, qualquer que sejam as suas idades. De fato, as espécies já começaram a ser afetadas pela atual mudança climática, que segue em taxas sem precedentes na história do planeta. O deslocamento da distribuição das espécies já está nos afetando, nós humanos, de diversas maneiras. Apesar das diferenças na escala de tempo, nossas simulações mostram o poder do clima de afetar a vida na Terra. Convido vocês a ler mais sobre os berçários, cemitérios e museus da biodiversidade na América do Sul no nosso artigo publicado na revista Science.